Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Hoje eu tenho uma lição de casa para quem tem cartão de crédito de loja, que é a seguinte. Você sabe quanto paga de juros nestes cartões? Se você não sabe, é essa a lição de casa. Procure descobrir. É bem possível que você vá ter uma surpresinha desagradável, porque às vezes esses cartões podem ter juros ainda mais altos do que os juros do cartão de crédito normal. Daí, pense com cuidado o que é melhor para você, porque afinal é isso que interessa. O que é bom para você? Certo?